Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo no canal Rose Crochê, tô aqui toda suada, gente, 8h25, acabei de chegar aqui na loja, mas tô suada, mas tá chovendo, gente, tá chuviscando, trouxe Melissa pra creche hoje andando, ela guarda a chuva aberta e quase chega atrasada. A sorte que eu consegui uma carona, né, passou uma amiga minha, uma chará minha, deu uma carona pra gente, quando eu olho no relógio, 8h11, gente, que era pra estar na escola 8h, mas consegui chegar, graças a Deus, gente, agora eu vou dar uma varrida ali na loja, limpar ali a loja e pegar na encomenda, gente, hoje eu vou pegar em duas encomendas porque já abri a agenda pra março e já tenho, parece que é 3 ou é 4 encomendas pra março já, aí eu abri sexta e já tô cheia de encomendas já. Cheia de encomendas porque eu já tenho 4 no mês de março, então eu já tô sobrecarregada, né, mas é isso, gente, o mês de fevereiro eu peguei no mínimo umas 15 encomendas, mais ou menos, que eu tive pra o mês de fevereiro, mais ou menos, se não me engano foi isso, eu entreguei aí, porque eu tô vendo ali umas sacolas ali, ainda tem umas 6 sacolas ali, e o tanto de encomenda que eu já entreguei, porque teve aquele negócio de carnaval e tudo mais, mas enfim, gente, tá, vamos trabalhar aí, vou prender esse cabelo aqui que minha pessoa já tá suando e vou mostrar pra vocês o que é que eu vou fazer hoje, mas primeiro eu vou dar uma limpada ali na loja e é isso, gente, tá bom? Daqui a pouco eu volto pra atualizar vocês, hoje eu vou ter que fechar a loja mais cedo também, não sei se eu vou voltar pra cá de novo ou se eu pego o Melissa e vou pra lá, minha filha conseguiu um estágio, né, não é remunerado, não, porque eu tava fazendo um curso de jovem aprendiz, e aí o curso terminou, e o rapaz deu estágio pra ela de 10 dias em uma loja de sapato, mas não é remunerado, gente, aí ela vai pegar das 2 às 6, aí, né, eu que tenho que pegar a Melissa, já era um também que tá trabalhando hoje, é, de pedreiro, aí não tem como parar pra ir buscar, aí como eu sou dona do meu próprio negócio, eu que acabo me ferrando, tenho que fechar e tenho que ir buscar, gente, aí eu não sei se eu vou trazer pra cá, eu só pego ele e já vou pra casa, vai depender do clima também, como tá chovendo agora, provavelmente de tarde vai tá chovendo também, mas enfim, gente, vou trabalhar enquanto tem um tempo, tá bom? Então até mais tarde. Olha só, gente, hoje eu tenho essa passadeira que eu vou poder finalizar, sábado eu vim pra loja, eu nem gravei pra vocês, mas eu comecei a fazer essa passadeira aqui, né, que é do conjunto amarelo, mas eu nem gravei, e aí, gente, eu não sei se eu vou pegar nela, porque eu tenho que fazer um jogo de banheiro aline, quatro peças que era pra eu fazer no final de semana, lembra que eu falei que ia fazer no final de semana? Não fiz crochê nenhum no final de semana, só no sábado de manhã que eu vim aqui pra loja, a tarde fui pra cá de manhã, e aí quando eu voltei pra casa à noite, não fiz crochê, nem domingo também, ontem, né, não fiz crochê nenhum, gente, tá? Tirei o dia pra descansar, entre aspas, né, organizar as coisas em casa, aí tô com esse amarelo aqui, ó, quatro, que é pra poder completar aqui, esse aqui que não vai dar, com certeza não vai dar, tem que abrir esse amarelo, e aí, gente, eu vou pegar aqui, ó, eu pensei de pegar essa sobra pra começar o jogo de banheiro aline, mas não vai dar nada, ó, tá vendo a diferença, ó, não vai combinar não, gente, então vou ter que pegar nesse aqui mesmo, tentar fazer nesse daqui, e esse daqui eu vou guardar, olha a diferença, gente, ó, que barbante perfeito esse aqui, olha esse aqui, enfim, mas aí eu vou pegar, vou começar o jogo de banheiro aline, vou deixar esse amarelo aqui, e aí eu levo ele pra casa, pra poder fazer a noite, esse amarelo, porque a cliente não tem pressa desse amarelo, e esse aqui tem pressa, gente, pra mandar amanhã pra Feira de Santana, vou ver se eu consigo terminar pra poder mandar, se não eu mando quarta-feira, tá bom? E é isso, deixa eu pegar aqui, que minha meta hoje tá sobrecarregada, esse aqui eu vou guardar, porque não vai combinar, e aí eu vou começar e tentar terminar nesse daqui mesmo, não sei se ele vai dar quatro peças, são dois tapetes, tampa do vaso e encaixa do pé do vaso, olha só, gente, o Gerônimo trouxe mais uma plantinha, ó, tem três plantinhas aqui na loja agora, tem essa, esse daqui, esse daqui ele levou, ó, tirou a que tava aqui, colocou uma nova, olha como ficou bonita, depois eu vou mostrar pra vocês de frente, colocou umas pedrinhas também no vaso, e é isso, olha a hora, 8h36, dia 4 de março, vou começar aqui meu serviço, daqui a pouco eu volto pra atualizar vocês, tá bom? Olha só, gente, esqueci de mostrar pra vocês, eu tô aqui embalando, em comenda, aqueles dois kits de suplá, ó, azul marinho e cinza, embalei nesse saco de envio aqui, coloquei nessa sacola, porque a cliente, ela pediu pra poder entregar lá no banco, onde ela trabalha, e tá muito chovendo, gente, aí eu vou pedir pro rapaz da moto levar lá, ó, e o dia hoje foi todo assim, gente, de chuva, agora são 12h33, olha o clima como é que tá aqui, e olha isso, de chuva, o vizinho ali fechou pra almoçar, acho que ele tá sem funcionário hoje, e olha por aqui, gente, aí eu fiquei com medo de molhar, né, eu peguei e embalei no saquinho vedado, de envio, tá trovejando também, aí vou mandar pra ela, pedir pra ele levar lá, afastei o manequim um pouquinho pra cá, porque tava molhando, tá vendo? Essa loja, ela tem uma marquisa ali, ó, mas só que tava chovendo de vento, né, chovendo pra cá, pra dentro da loja, e a loja tá assim, gente, olha as minhas plantinhas, que linda que ficou, né, já não vai encher minha loja de plantas, ai meu Deus do céu, mas acho que ficou muito junto, acho que eu vou tirar essa minha cuca, e vou colocar ela no outro cantinho ali, ó, ou pra cá também, que tá vazio, porque fica melhor, e eu tô aqui, gente, já fiz uma base, ó, do jogo de banheiro, né, do tapete Aline, eu fui inventar de fazer o tapete modificado, Aline modificado, ele ficou um pouco menor, gente, agora eu tô fazendo pelo canal da Nanda mesmo, vou fazer o tapete dela mesmo, que eu fiz pro outro canal, aí vou fazer o dela, o outro tapete são dois desses, e ia adiantar aqui que eu preciso terminar hoje esse jogo de banheiro, gente, nem que saiba de noite, hoje ou amanhã, né, porque aí, ó, termina amanhã, a cliente manda buscar. Então, gente, fim do expediente por aqui, vim mostrar pra vocês aqui o que eu consegui estar produzindo hoje, tá, a meta era fazer as bases do jogo de banheiro, quatro peças, e eu consegui fazer essas bases, ó, aqui eu vou mostrar pra vocês o encaixe de pé do vaso, olha só, gente, o encaixe do pé do vaso, esse aqui, gente, é o modelo Aline, tá, ó, tampa do vaso, ó, tampa do vaso, e os dois tapetes, gente, esse banheiro, né, esse jogo de banheiro é com quatro peças, tá, e a moça quer com dois tapetes, a senhora quer com dois tapetes, ó, aí eu fiz aqui uma base e a outra base. Como eu falei pra vocês, eu tinha feito esse aqui no modelo modificado, né, então essa parte aqui, ele só tem duas carreiras, ó, no Aline normal ele tem três, ó, então eu fiz um do Aline normal, né, e outro no Aline modificado, que fica praticamente o mesmo tamanho, o Aline fica um pouquinho maior, né, do que o Aline modificado, mas não tem problema, gente, aí ficou essas duas bases assim, tá bom? Aí amanhã, gente, o que é que eu vou fazer, né, já dando spoiler da meta de amanhã, preciso terminar esse jogo de banheiro, né, na verdade esse jogo de banheiro era a meta do final de semana, mas como no final de semana eu não trabalhei, aí, gente, amanhã eu preciso passar, ó, os detalhes no amarelo, esse meu amarelo aqui meio cheinho mesmo, mas eu vou passar com ele mesmo, com o amarelo forte, tá, esse lote não veio bonito, mas é ele que eu vou usar, tá, aí eu preciso fazer aqui a carreira de ponto puff, e aí passar mais uma carreira fechada, gente, em cada peça, será que dá? Olha só o tanto de barbante que eu tenho, bora ver se vai dar, né, pra passar uma carreira fechada, em cada peça, e aí, depois tem os picôzinhos também, né, que é no cru, pra poder tá passando, não sei se vai dar esse cru aí, gente, eu não quero comprar outro não, qualquer coisa, eu vou deixar aquela outra sobra lá, e eu faço o picô, com aquele outro cru que eu tenho, que é da Eco Brasil, né, e da Soberano, ou então eu faço no fio 4 mesmo, é, os picôzinhos, né, no fio 4, pra não precisar tá comprando um outro, barbante cru, pra tá fazendo só os picôzinhos, tá bom? E é isso, gente, minha meta de hoje, tá? E aí, amanhã eu vou mostrando pra vocês aqui, esse jogo finalizado, ela não quer aplicações, de laços, essas coisas, ela quer só, é, um detalhe mesmo, no amarelo, não quer nada de aplicação aqui, tá bom? E é isso, gente, tá? Essa foi a minha meta de hoje, graças a Deus, eu consegui, passou o dia, quase todo chovendo, agora a tarde ficou, meio nublado, mas deu uma chiadinha na chuva, mas, é isso, gente, tá bom? Eu espero, muito que vocês tenham gostado desse vídeo, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, e tchau, tchau!